Sou feliz sem você Você não me viu E é infeliz Sou feliz sem você Você não me viu E é infeliz Por você não me querer É que vivi a pena Sempre a sofrer Eu a gargalhar Por você não me querer É que vivi a pena Sempre a sofrer Eu a gargalhar Sou feliz sem você Você não me viu E é infeliz Agora sim Você não me Flatou